Música 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 Não volte em branco. Tenha salvado automaticamente. Por favor. Não posso ficar aqui mais grosado editando. Por favor. Por favor. O certo agora era eu voltar o vídeo todinho, né? Mas vai voltar tudo em branco. Ai, pensamento positivo. Vai voltar tudo normal. Me ajuda aí, né, programa? Cadê a minha edição? Obrigado, cara. Obrigado, viu? Por ter jogado toda a minha edição no lixo. Te amo, te amo, te amo, computador. Muito obrigado. 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 Obrigado.